Olá pessoal, mais um vídeo para o nosso canal, dessa vez uma brincadeirinha mexendo um pouquinho com os críticos aí da televisão que disseram que a caneta ia acabar, ia ser um negócio muito rápido. Então só para... desculpa, mas é só para dar uma provocadinha neles aí. Cadê, cadê, cadê a caneta azul que explodiu e fez sucesso no Brasil de norte a sul? Cadê, cadê, cadê a caneta azul que explodiu e fez sucesso no Brasil de norte a sul? Apareceu muita caneta de modelo variado, chegou fazendo sucesso, disputando o mercado. As férias se acabando, recomeçando as aulas, as canetas na bolsinha, todas elas bem marcadas. Caneta vermelha foi marcada com amor, a azul com minha letra, a verde também lacrou. Tem mais uma caneta pertencente a alguém, estou falando da preta, a caneta do Enem. Já me disseram que neste carnaval a caneta vermelha é sucesso nacional. Já me disseram que neste carnaval a caneta vermelha é sucesso nacional. Cadê, cadê, cadê a caneta azul que explodiu e fez sucesso no Brasil de norte a sul? Cadê, cadê, cadê a caneta azul que explodiu e fez sucesso no Brasil de norte a sul? Apareceu muita caneta de modelo variado, chegou fazendo sucesso, disputando o mercado. As férias se acabando, recomeçando as aulas, as canetas na bolsinha, todas elas bem marcadas. Caneta vermelha foi marcada com amor, a azul com minha letra, a verde também lacrou. Tem mais uma caneta pertencente a alguém, estou falando da preta, a caneta do Enem. Já me disseram que neste carnaval a caneta vermelha é sucesso nacional. Já me disseram que neste carnaval a caneta vermelha é sucesso nacional. É isso aí pessoal, quem gostou dá um like, compartilha. Vamos levar essa música aqui pra cima. Vamos fazer ela lacrar aí nas redes sociais. E aí, não se esquece, tem um canalzinho novo aí, da minha netinha de coração, da minha netinha de sangue, da netinha que eu amo, que é Sarah Games. Então se você puder lá, dá uma voltinha lá, se inscreve e depois compartilha o vídeo dela lá, que ela lançou esse canal aí, Sarah com H, tá ok? Sarah Games, um beijão pra todo mundo, até o próximo vídeo, se Deus quiser.